Eu te amo também, irmão. Eu te amo também, tá bom? Eu te amo também, irmão. Eu te amo também, irmão. Eu te amo também, tá bom? Não precisa chorar não, irmão. Tá tudo bem, viu? Tá bom? Nós estamos cuidando da senhora. Tá bom, vó? Não chora. Eu te amo também, irmão. Eu te amo também, irmão. Eu te amo também, irmão. Eu te amo também, irmão.